fala galera do youtube com mais um vídeo gente hoje eu quero mostrar meu novo animal acho que vocês até viram aí né que é um grilo diferenciado eu botei um pouco de mata aí pra ele comer né é esse grilo aqui ele é verde amarelo e preto é um grilo bem diferenciado aí eu quero mostrar ele pra vocês dele é meu novo animal do canal tá bom isso daí que eu quero falar isso pra vocês tá bom a da vira não é um gafanhoto não porque ele é muito grande não gente não sei se ele é um gafanhoto ou se ele é se ele é um um grilo mesmo mas eu acho que é um gafanhoto então esse daí foi o vídeo só para mostrar meu novo animalzinho tá bom então falou 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 fui